Filha, a comida tá na mesa, pode descer, Manu Ai, tá bom, mamãe, tô indo Vem, filha, senão vai esfriar, senta ali, olha Tá bom, mamãe Pode comer, tá? Hum, tá uma delícia Hum, obrigada Ué, mamãe, você não vai se sentar aqui pra comer, não? Ai, filha, sabe o que que é? Hoje eu tô tão enjoada, não sei o que que tá acontecendo Eu não tô aguentando nem sentir o cheiro da comida Ai, meu Deus, mamãe, você não pode ficar sem almoçar Saco vazio, não para em pé É, você tem razão, tá bom Ai, eu vou sentar aqui e vou comer alguma coisa Isso, mamãe, come Deixa eu comer aqui O que, mamãe? Ai, meu Deus, o que foi, mamãe? Mamãe, o que aconteceu? Você tá bem? Ai Mamãe Ai Ai, mamãe Ai, filha Meu Deus, mamãe, o que aconteceu? Você vomitou? Mamãe Ai, filha, eu não sei o que tá acontecendo Eu não tô conseguindo comer nada Ai, nada parando na minha barriga Ai, meu Deus, logo agora que papai tá viajando Ai, minha filha, acho que eu vou precisar ir até o hospital Ver o que que tem O que é isso? Mas, mamãe, você vai conseguir dirigir nesse estado? Ai, eu vou assim, filha, eu vou devagarinho Qualquer coisa, se eu não conseguir, eu encosto o carro Você vem comigo Tá bom Eu vou, mamãe Ai, eu tô desnorteada Vamos Ai, cuidado, hein Ai, tá bom, vamos, vamos Ai, meu Deus Gente, o que será que eu tenho? Será que foi alguma coisa que eu comi? Ai Vai, entra no carro, filha Tá bom Peraí Ai, vamos, filha, vamos Mãe Ai, tomara que não seja nada grave, né Eu não quero atrapalhar a viagem e a trabalho do seu pai Ele foi lá pra uma palestra tão importante Sim Eu não quero atrapalhar ele Ai, acho que eu vou parar aqui na emergência, né Deve ser melhor Ai, nem sei Ai, vou deixar aqui mesmo Ai, eu não tô em estado de manobrar esse carro direito, não Ai, mamãe Ai, doutor Oi Oi, doutor Pois não Eu tô passando muito mal, doutor Vem aqui comigo Tá bom Ai, doutor Tudo que eu como Eu vomito Eu fico enjoada Eu não tô conseguindo comer nada Deve ser aí Deixa eu analisar melhor você Eu nunca fui assim Ai Ai, meu Deus Mamãe, vai ficar tudo bem Ai, doutor Ai, tomara que não seja nada sério Nada grave Ai, tá vendo Eu tenho uma filha de oito anos pra cuidar A Manu Ai, meu marido tá viajando ainda por cima Acho que eu vou ter que fazer uns exames com você É, doutor Tá bom Vamos fazer então Só um minutinho Deixa eu pegar aqui a maca Tá bom Ah Eu levantei Tá Tá bom Ai, doutor Vem, filha Fica perto da mamãe Pode ajeitar aí no aparelho Tá bom Ai, filha Ai, mamãe Tomara que fique tudo bem Já saiu o resultado dos exames E aí, doutor O que eu tenho é grave Não De maneira nenhuma A senhora está grávida O quê? Ai, não acredito Eu vou ter uma irmãzinha Um irmãozinho Eba Ai, não acredito Vocês estão liberadas Hum, tá bom Doutor Muito obrigada Tchau Tchau, doutor Tchau Vamos, filha Vamos voltar pra casa Vamos E aí, filha Ficou feliz? Sim Muito Ai, eu tô assustada Até agora Eu não tava preparada Pra ter mais um filho Ah, mamãe Ah, mamãe Mas já vamos comprar as coisinhas de bebê As roupinhas Não, Manu Eu só vou comprar as coisinhas de bebê Quando eu descobrir se vai ser menino ou menina Aí eu compro, entendeu? Poxa, mamãe Então só vamos dar uma olhada, por favor Quero muito ver Ai, filha Hum, tá bom Então vamos sair Só pra dar uma olhadinha, tá? Aham, quero ver As roupinhas de bebê Tá, vamos passar ali na loja Pra você ver as coisinhas de bebê Eba Vamos lá Calma aí A loja Aqui tem uma loja Eu vou parar ali E vamos ver se tem coisinha de bebê aqui na loja A gente dá uma olhadinha Ah, bom Vamos levantar aqui Eba Vamos ver seu carro Ah, é aquela loja ali da frente, olha Tá vindo, filha? Sim, mamãe Ai, vamos ver Será que tá vindo o carro? Ai, tá vindo o carro ali Vamos esperar passar Vamos Ah, mãe Ai, meu Deus Ei, não, não Ai, oh, não Levaram a minha mãe Ai, meu Deus Ai, avó Fala pra polícia Ai, meu Deus Onde é a polícia? Onde é a polícia? Vem, isso, má É aqui, é aqui Ai Tem que falar lá pra polícia Ai Senhor policial Nossa, é o policial Oi, menina Levaram a minha mãe Que? Calma, menina Cadê sua mãe? Não sei Rapitaram a minha mãe E ela tá grávida Calma aí, calma aí Vamos conversar melhor Quem foi que raptou sua mãe? Eu não sei Acabou de acontecer E cadê seu pai? Ele está viajando a negócios Vem, menina Vem comigo Hum, tá bom Vai, entra no carro Tá bom Consegue me indicar onde é essa casa? Sim É, eu acho Pra onde? Bom Vira reto e depois vai na esquerda Nessa aí Nessa aí Ah, tá aqui Na esquerda E depois? Vai reto Ah E vira naquela esquerda Aqui? Hum Ah Aquela ali é a sua casa? Sim É essa Ah, vamos entrar Hum Vem, vem Tá aberta? Tá aberta Sim, tá Ah, eu vou procurar pistas aqui Da sua mãe, tá bom? Tá bom Tomara que você encontre Lá em cima É os quartos? Sim Também tem banheiro Ah, deixa eu verificar aqui Não estou encontrando nada Ai, meu Deus É Não verifiquei nada Nem uma pista da sua mãe por aqui Ai, meu Deus Eu vou voltar pra delegacia Você fica aqui em casa Na sua casa, tá bom? Não, senhor policial Não me deixa sozinha Por favor Ah, tá bom Vem comigo então Vamos Vamos Hum Vai, entrou Uhum Entrei Vamos embora Ai, o que será que Que raptou sua mãe, hein? Ai Ah Senhor policial Aquele é o carro da minha mãe Ah, é? Ah, deixa eu ver Vou verificar se tem alguma pista aqui dentro Tá bom, senhor policial Hum Hum Felizmente não achei nada Ai, meu Deus Você e sua mãe Estavam indo fazer o que? A gente ia ver coisas pro bebê que vai nascer Vocês tinham passado no banco antes pra pegar dinheiro? Não Parece que o criminoso conhecia a sua mãe Ah Vem, vamos voltar pra delegacia Hum Vamos Vai, entra aí no carro Tá Muito estranho Isso ter acontecido É Hum Tá tudo muito esquisito Hum Mãe Eu quero a minha mãe Calma, calma A gente vai achar a sua mãe Vem Tá bom Vem Espera aqui no banco Senta aqui Tá bom Nossa Essa mulher parece tanto com a minha mãe Nossa Menina Você chegou a ver o rosto do cara que raptou a sua mãe? Não, senhor policial E olha só Essa mulher parece muito a minha mãe Sua mãe faz o que? Minha mãe é dona de casa Ela passa todo o tempo dentro de casa Ela não é criminosa não Ela não é essa Julieta malvadinha não É ué Eu conheço a minha mãe muito bem Pode até parecer ela essa mulher Mas eu sei que não é ela Mesmo assim Isso é uma pista Se sua mãe é tão parecida com uma criminosa Ela deve ter sido raptada Porque confundiram ela O que vocês querem de mim? Jura que você não sabe Julieta malvadinha? Ah, eu vou embora Ah, pode ir Eu não sou Julieta malvadinha Meu nome é Erika Eu tenho uma filha A Manu e ela tem oito anos E eu descobri hoje que eu estou grávida Você tá estranha? Que papo é esse? Já falei Vocês me confundiram Eu não sou a Julieta malvadinha Ih, lascou Estamos cuidando de tudo menininha Nós vamos achar sua mãe Sim, nós pegamos a pessoa errada Ela não é a Julieta malvadinha É muito parecida Mas não é Hum, agora olhando bem Eu vejo que não é ela mesmo Aham Certo Tinha uma menina Tinha uma menina com ela Ela disse que era filha Ah, tudo bem Criança não sabe contar nada direito? Aham Tá bom Tchau E aí? Vocês vão me soltar? Infelizmente não podemos Primeiro Você foi raptada E segundo Você viu o nosso esconderijo Se a gente te solta Você entrega a gente pra polícia Eu não entrego vocês Eu prometo Desculpe Mas não podemos arriscar Vou sair Quer que compre algo pra você comer? Ah Pode trazer qualquer coisa Ah Tá bom E aí policial Tá demorando muito Precisamos achar minha mãe Menina Isso demora mesmo Deve levar alguns dias O quê? Ah Também vocês ficam trabalhando aqui dentro Em vez de procurar minha mãe lá fora Afrânio Ah Tô me chamando lá dentro Eu vou lá Vê se não apronta nada aí menininha Hum Tá bom Eu vou procurar minha mãe sozinha Deixa eu ir lá Eu vou achar minha mãe Custe o que custar Hum Hum Hã Esse carro Foi ele que capturou a minha mãe Eu vou seguir ele Esse cara Foi ele que pegou a minha mãe Ai Abre aqui Nossa Então é aqui que ele deixou a minha mãe Eles vão ver Ele não pode me pegar Então eu vou chamar a polícia Ai Pelo menos agora eu sei onde é o esconderijo deles Agora eles vão ver só Hum Agora eu vou dar o troco Ai Senhor policial Senhor policial Oi menina Eu achei o esconderijo dos bandidos Achou Sei Sim Vem Vem Por favor Tá bom Tá bom Vamos Vem cá Entra aqui no carro Tá Tá Aonde que é Vai aí Isso Segue reto Ah tá Agora vai nesse estacionamento Aqui? Aham sim Hum E agora? Vem Vira aqui Ai Se eu não me engano É aqui Isso É aqui Vem Passagem secreta? Sim Ai O resto aí eu não sei Aham Tem alguém aqui? Não Não tem ninguém aqui Hum E aqui? Ih Deve ser Vamos lá Hum Tá bom Parece Muito estranho isso aqui É E aqui pra cima Uma rampa Hum Ai Gente Aqui é o banco Meu Deus Vem Vamo voltar Vamo Ai Vem senhor Vamos Vamo 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 E eu vou dar por aqui Vem 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 Tá Aqui parece mesmo Esconderijo de bandido Mas sua mãe não está aqui É Eles devem ter levado ela Pra outro lugar Vamos Come Hum Tá bom Ah Eu te soltei pra você comer Não vai abusar Já volto Olha Parado O monstro alto E lascou Eles pegaram mesmo sua mãe por engano Pôs parecer com uma criminosa Obrigada senhor policial por ter acreditado em mim Eu não acreditei tanto Só um pouquinho Mamãe Que bom que você está bem Sim filha Estamos bem e felizes Fim Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Legenda Adriana Zanotto